Salve, salve galera, muito bom dia, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Osmário, lá atrás, lá tá a liberdade, minha bike, né, e hoje, estamos num, vamos dizer assim, num dilema, eu estou com um probleminha, por quê? Os últimos dias o tempo não tem colaborado, tem chovido, e a chuva, ela acaba ocasionando um certo desconforto pra gente, qualquer viajante de bike, de moto aí, acaba prejudicando o rolê devido ao tempo, você não tem visual, você não tem uma paisagem adequada, você não tem um tempo bonito, né, e outra, a gente acaba se molhando, eu cheguei aqui no posto, ontem, se você não assistiu o vídeo anterior, assista, logo depois que começou a chover, eu andei em torno de 43km, andei bem até, mas hoje eu tenho mais km pra andar, eu tenho que chegar numa cidade um pouquinho maior, e espero que o tempo comece a melhorar, né, por quê? Estou com a roupa suja, roupa molhada, a roupa não seca, a gente lava, não seca, começa a feder, sabe, a roupa molhada assim, a toalha de banho não seca, a barraca tá molhada, já tá começando a feder, porque daí não dá tempo de secar, tem que recolher ela molhada, hoje consegui um pequeno abrigo aqui, mas mesmo assim molha a barraca, dá garoa com um vento, acaba molhando a barraca, então tudo isso causa um grande desconforto pra viagem da gente, sabe? E se você pega uma chuva um outro dia, tudo bem, agora todos os dias eu tô pegando meio direto, já faz 5 dias acho que tô com esse tempo assim, chovendo, né, daí não é bom, não é legal não, bom, são 6 e pouquinho da manhã, vou começar a desarmar o acampamento, já tô arrumando as coisas ali dentro, vou guardar tudinho, e vou lá pro posto, o posto tá ali na frente, só que ele tá com muita neblina aí, vou lá pro posto, pegar a internet, dar uma atualizada nos dados, tomar um cafezinho e esperar abrir um pouquinho esse tempo, talvez umas 7 e meia, 8 horas, der uma melhorada, eu seguir viagem, senão vou ter que ficar por aqui, não adianta eu querer me arriscar, ficar molhado, revestir roupa molhada aí, e acabar ficando doente, né, beleza? Espero que vocês me entendam aí, não é fácil, tá? Eu tenho um problema de saúde, eu tenho que cuidar também, né, eu não posso pegar gripe, resfriado, essas coisas que podem prejudicar, acaba atrasando muito minha viagem também, depois pra me recuperar, demora muito, né, mas é isso aí, bora lá então, lembrando que eu tô no posto Panda, fica na região de Guaraniassu, acho que o bairro aqui é Bela Vista, se eu não me engano, é isso aí, Bela Vista, beleza? Ó, acampamento desarmado, tudo arrumadinho na bike, o sol parece que tá querendo as caras, tô achando que hoje vai abrir o tempo, se abrir vai dar show, vai ser bem bom, eu tenho cerca de 50, 55 km pra andar hoje, pra chegar até uma cidadezinha maior, e vamos ver o que vai dar. Saindo agora aqui do posto Panda, 8 horas e 4 minutos, tempo fechadaço, mas hoje tá pra abrir esse tempo pela previsão, tá pra sair um sol aí, não vai esquentar muito, mas tá de boa. Agradecer mais uma vez o pessoal do posto Panda aí, me receberam super bem, principalmente o Rafael, o gerente aí, gratidão mesmo, tá? Gratidão mesmo, pega a estrada, olha como é que tá a estrada aí, ó. Olha só, vamos embora, não chovendo tá bom, continue assim, olha só, não dá nem pra começar a aquecer aqui, ó, já tem uma descidona, bora descer isso, curtir, porque depois eu vou ter que subir, haha. Olha só que lago lindo, cara, cheio de Vitória Regis, tem uns cavalinhos lá atrás, não sei se dá pra ver na câmera. Olha, uma perguntinha no Face aí, ó, me perguntaram, perguntaram, eu acabei respondendo, né, sobre viajar sozinho, questão de deixar as coisas, bicicleta, barraca, ser seguro. Gente, vou responder aqui pra vocês, né, eu fiquei muito tempo paralisado com medo disso, né, pô, como é que eu vou fazer sozinho se eu precisar entrar no mercado, se eu precisar ir no banheiro, qualquer coisa, deixa eu parar aqui. Como é que eu vou fazer, né, tudo isso, né, e eu fiquei muito tempo pensando nisso e não ia, não queria a coragem, quando eu comecei pra estrada, eu comecei a ver que as coisas não são bem assim, as coisas acontecem. Agora deu de passar bastante caminhão aqui, então as serrinhas estão subindo, né, e eu tô descendo. E na estrada as coisas vão acontecendo, né, eu desde que eu comecei a viajar sozinho, nunca tive problema com isso, deixar as bicicletas, deixar a bicicleta, quer dizer, a barraca, eu armo a barraca, vou lá tomar banho, claro, eu tento me precaver, coloco cadeado na bicicleta, eu converso bastante com o pessoal aí, né, da região, ver se é seguro, não, peço pra alguém ficar de olho, né, aviso, ó, tô indo ali, eu vou deixar a bicicleta aqui, a gente tem que se precaver também, tá. Daí ele perguntou pra mim assim, na cidade grande, como é que você faz? Primeiro, que eu não gosto de ir em cidade grande, evito passar o máximo, só se eu tiver que passar por algum motivo muito forte, né, que eu vou pra cidade grande. E quando eu chego em cidade grande, eu fico numa pousada, um hotel, um hostel, sei lá, um câmbio que estiver próximo ali, mas a gente não pode dar bobeira, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar bem a situação, né, cidade grande é mais complicado. E outra, eu nunca tive problema com marginal, com pessoas de má índole, né, eu procuro sair do local e tem essas pessoas e quando eu fico e tem essas pessoas, eu sempre fui bem respeitado, eles acabam respeitando os viajantes de bicicleta também aí, né, claro, você não vai dar bobeira, né, tem que tomar cuidado. Mas é isso aí, gente, não tem segredo não, é confiar, o caminho vai mostrando pra você o que se deve fazer e conversar bastante com o pessoal da localidade ali, que é a melhor coisa que tem, tá bom? Cada dia que passa eu fico mais surpreso com a viagem com as pessoas. Ontem no posto, vocês viram no vídeo anterior, eu ganhei almoço sem pedir, né, e de noite eu fui ver o preço do banho, sete pila, sete reais, eu falei, ah, vou pagar o banho, já ganhei o almoço, né, me perguntei o preço, tudinho, saí, na hora que eu voltei, armei barraco, eu voltei pra tomar banho, o rapaz do caixa já tava com a chave na mão, tá aqui, ó, o banho, daí ele falou, ah, não esquenta a cabeça, depois nós acerto. Tipo assim, eu nem pedi também uma cortesia, que geralmente eu peço, né, eles já me deram o banho também, né, então agradecer mesmo a essas pessoas, fui bem recebido, ganhei banho, ganhei almoço, e diante disso que eu consegui jantar, comprar uma marmita, né, que deu pra ir jantar, e vai dar pra almoçar hoje. E com o dinheiro do banho, eu consegui enterar pra tomar um café hoje cedo também ali, bem de boa, bem reforçado pra continuar a viagem. É nessas pequenas coisas que a gente acaba economizando, investindo em outra área, isso é muito bom. Olha só, caiu um pé d'água agora aqui, mas choveu, velho, choveu, cheguei agora no posto aqui. Eu tava em 700 metros do posto e começou a cair água, tudo molhado, até molhou minha bota um pouco. Não dá pra acreditar mais nessa previsão do tempo não, cara, essa previsão do tempo é doida, cara. Esse Google Maps aí, esse Google Tempo aí, não tava marcando chuva, cara, marcando 12% de chuva só, pra cair um pé d'água desse jeito, cara. Pelo amor de Deus, cara, uma vez que cheguei no posto aqui, cara. Ah, tá difícil, cara, tá difícil, cara, e ó, eu digo pra vocês, não dá mais não, cara, não dá mesmo, cara. Eu vou ter que parar a viagem aí, um pouquinho, vou ter que achar um lugar pra ficar, cara. Esperar esse tempo melhorar, lavar a roupa, me organizar, porque desse jeito não dá, cara. Ela é pra começar a melhorar o tempo hoje, né, pelo jeito nada. Então é isso que eu vou fazer, eu vou tocar até a próxima cidade hoje aí, cara, e achar um lugarzinho pra ficar hoje, e amanhã eu vejo pra onde eu vou, um lugar mais em ponta, de repente aí, lavar a roupa, e esperar esse tempo melhorar, não tem o que fazer, eu não vou tocar com o tempo assim, cara. Já tô há dias assim, tá me judiando bastante, cara, chega. É melhor parar e esperar, né. Tô falando que esse tempo é louco, bem loucão mesmo. Deu pancadão de chuva, saiu o sol, agora fechou de volta, e eu vou tocar pra frente. Vou seguir em frente, porque tá difícil o negócio, não dá pra ficar parado. Aqui começa uma reserva indígena, e vai até uns 15 quilômetros pra frente ainda, mais pra frente tá mais a concentração deles na beira da rodovia ali, é terra deles, né. Vamos passar por lá e ver como é que é ali, e respeitar, né. Olha, eu sei que tem um descidão pela frente, depois tem uma subidona, que não tem acostamento pelo que me falaram. Vamos ver se abre esse tempo agora. Agora já me molhei tudo também, tanto faz. É, gente, não dá, vou ter que parar. E... Ajeitar tudo minhas coisas, cara. Tá decidido, decretado, vamos ver se eu consigo chegar até Laranjeiras do Sul. Antes tem Nova Laranjeira, uns 24km. Mas se eu conseguir chegar até Laranjeiras do Sul tá ótimo, dá 50km ainda. Beleza, bora. Olha o sol, olha o sol. Olha, tá abrindo o tempo de volta aí, ó. Isso que nem tava marcando chuva pra hoje, hein. Perrengue na estrada, cara. Tem que saber lidar com isso. Ó, pegando um trechinho grande aqui de subida. E tem que andar na contramão também. É um subidão. Mas essa aqui é a mais forte que tem. Até Laranjeiras do Sul. Deu o resto de boa. Já começou a esquentar de volta. Já tive que tirar a corta-vento ali. Ai, ai. Vambora. Não dá pra desanimar, galera. Ó, velocidade máxima permitida. 80km. Esquecendo a velocidade, eu tenho que cuidar muito. Tenho medo de levar uma multa. Se gira 40km no radar. Eu acho que levei uma multa. Eu passei a mais. Mas é nada de se dona. Olha só, eu tava lá no posto. Cheguei encharcado lá. Já fui tirando o calçado pra não molhar mais ainda. E fiquei lá à toa. Eu parei, pensei. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu já tô todo molhado, cara. Cara, vou arrumar as coisas. Vou vazar. Comecei a arrumar as coisas. Fui no banheiro fazer minha boa ação do dia. E saí. Não é que eu saí, começou a sair o sol. Mas não tem lógica a parada. Já tomou uma olhada, né? Bora seguir viagem. Eu acho que já tá acabando essa serrinha aqui, esse morro. Já tô uns 3km andando. Enquanto não aparecer a plaquinha final da faixa adicional, tem morro. Mas tá bom. Tá acabando já. Eu sei que depois é só descida até Nova Laranjeira. Só love. Gente, tô vendo a placa. Tô vendo a placa tão sonhada. Tá longe, mas eu estou vendo. Longe não. 150 metros. A plaquinha chegou, gente. Acabou. Acabou. Acabou, gente. Venci mais essa. Meu, venci. Ah, gente. Que alegria. Já não tô pedalando mais. Ah. A plaquinha chegou. A plaquinha que eu sonhava está logo ali na frente. Que maravilha. Que maravilha. Ah, não tô nem pedalando, gente. Que alegria. Que emoção. Uhul. Olha ali no outro lado. Não sei se dá pra ver. Termino. Terceira faixa adicional. A 100 metros. Depois da curva lá em cima, gente. Vai ter uma subidinha ainda. E não tem acostamento nos dois lados. Curva acentuada. 300 metros. Vai terminar a subida. Mas vai terminar com emoção. Porque não tem acostamento nenhum dos lados. É uma curva fechada, gente. O que é que eu faço? Por que isso? Por que é que não fizeram o mínimo de acostamento pra mim ali? Me ferrei, gente. Me ferrei ferrado. Tem que passar pro outro lado agora. Fazer o que, né? É, isso é o dia de mim. Jodiaram de mim. Cavacalharam comigo. Por que isso, gente? Vou aproveitar que não vem vindo uma carreta lá atrás. Vou ter que parar ali na frente. Já volto, galera. Já volto com maiores detalhes. Gente, foi um momento tensão. Foi bem tenso. Momento tenso, né? Foi duas curvas bem fechadas. E começou a passar carro, caminhão. Eu tive que parar no lado da pista ali. E ali ficar, esperar. Antes da curva, claro. E quando eu vi que aliviou, metilha, marcha ali e passei o mais rápido possível ali. Porque senão, cara, passei uns apuros agora. Meu Deus, cara. Meu Deus. E agora? E agora, olha aqui, ó. O acostamento é bem estreito. Vamos ver se aumenta agora. Fica um pouquinho mais largo ali. Porque agora, olha o que vem aqui. Longo trecho ineclível. Agora é de Sidona. Vou parar lá na cidade agora. Partiu. Passou o momento tensão, né? Já era. Pior que eu vou ter que descer bem devagar aqui, porque... porque o acostamento é bem estreito mesmo. Eu tenho que descer com cuidado. Olha só. Início de aldeamento indígena. Olha aqui, pessoal. Essa plaquinha. KM 487. Eu tô na BR 277. Isso significa o quê? Isso significa que falta apenas 400 quilômetros até Piracuara. Porque de Piracuara até Paranaguá dá 87 quilômetros, né? E a BR 277 termina lá em Paranaguá. No KM 0. Na entrada de Paranaguá. Então falta 400 KM até Piracuara, hein? E bora conhecer essa reserva indígena aí. Ó, gente. Lembra de ontem, ó? Limãozinho. Acho que chegou a hora, hein? Vou espremer ele aqui, ó. E vou colocar aqui dentro. E tomar com um pouquinho d'água. Eu tô com muita sede. E o limãozinho vai ser bom. Ó, sempre carrego comigo, hein? Ó, encostei a liberdade ali já pra... Fazer um negocinho bem feito, né? Ficar em cima da bicicleta e fazer essas coisas não vai dar certo. Ali eu vou cortar bonitinho e tomar, hein? Bora lá ver isso aí. É, só tomar agora, hein? Ó, isso aqui, ó. Não sei se dá pra ver ali dentro, ó. Não tem coisa melhor no mundo do que tomar isso aqui, cara. Puro. Sem açúcar, sem nada. Só o limãozinho. Olha aqui, ó. Aqui já acabou praticamente o acostamento, ó. Já vou ter que ir pra pista e tem uma curva fechada e vem vindo caminhão atrás ainda. Pra ajudar. Ah, então tem que ter bastante cuidado. Meu, é complicado aqui. Tô num trechinho bem complicado mesmo, gente. Tô numa curva aqui, ó. Bem fechada. Preciso sair dela logo, cara. Meu Deus. E é grande, ó. Se eu ver que vem vindo um carro pelo retrovisor que vem vindo, tem que tomar bastante cuidado. Não é fácil, não. Acho que tô chegando na parte onde fica o pessoal indígena aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, hein? Eles ficam vendendo as coisas na beira da estrada, hein? E é aqui mesmo. Eles ficam vendendo. Tem as casas deles ali, né? Bacana. Eles ficam fazendo barra lá. E tudo é artesanato, né? Parte artesanal, olha, hein? Tá quanto cada um? Depende do tamanho. Quinze. Quinze. É. Ó, gente. Acabei comprando aqui, ó. Pra ajudar eles. Isso aqui vai ficar comigo até... Eu achar alguém pra dar. Show, né? Ó. Show, né? Tá conversando aí com a senhorinha. Ela é bem tímida pra vender as coisas ali, né? Ela diz que quase não vende. É mais nas férias, feriado aí, né? Mas é um trabalho bonito. E esse aqui eu comprei mais pra ajudar eles. Quem sabe eu dê de presente pra alguém aí, hein? Que o caminho é me mostrar alguém aí. E eu entrego de presente aí. Bora lá, continua que falta pouco. Falta pouco nada. Falta, assim, 25 km ainda. Ó, gente. Saiu um pouquinho da rodovia ali só pra falar com vocês. Um negócio que eu acho muito importante, tá? Essa rodovia aqui, eu tô vindo aqui, já falaram pra mim que é um lugar bem perigoso. Bastante curva. Acostamento bem. Tem um lugar que nem tem acostamento. E eu vi que ao longo desse trajeto que eu tô fazendo, descendo agora, tem muita cruz, flores que eles deixam na beira da estrada. Que é onde já com seu acidente, pessoas morreram, né? Então, realmente, é um lugar bem perigoso, né? Questão das curvas, que nem eu mostrei anteriormente ali. Cara, antes de chegar numa curva fechada, não tem acostamento, dá uma olhada pra trás. Certifique-se que não vem vindo caminhão, carro. Descansa, se é subida. E segue o rumo ali e passa o mais rápido que você puder pela curva. Uma coisa que eu julgo importantíssimo na bicicleta, que deveria ser lei obrigatória, é isso. Retrovisor, cara. O retrovisor é fundamental, é um item de segurança. É retrovisor de qualidade, não é porcaria, não. Perguntaram pra mim se essa retrovisor é de moto, deixaram num comentário aí. Acho que foi na Serra do Cadeado, quando eu subi. Não, isso aqui é de bicicleta mesmo, marca Absolut. E eu recomendo, tá? Por quê, cara? Pra você ter visão melhor, não precisa ficar olhando pra trás. Porque o momento que você olha pra trás, você acaba, às vezes, se desequilibrando. E, às vezes, você pode escorregar uma tartaruguinha do desnível ali, do acostamento e do asfalto. Você pode acabar caindo, gerando acidente. Tomar bastante cuidado contra isso, tá? Quando você for fazer a curva, eu faço isso e recomendo. Não ficar o mais rente possível do limite ali, das paredes ali, né? Ficar um pouquinho mais pra fora e olhando sempre no retrovisor. A hora que o caminhão estiver vindo, o carro, se eu te fico, se tem que ele viu você. Daí você sai bem pro ladinho mesmo da pista ali. Mas quanto mais no lado você ficar da pista, mais escondido você vai estar, vai estar, né? Então vai ser mais difícil do motorista ver você. Então fica um pouquinho mais afastado, mais pro meio da rua, não tão no meio. Pra que a hora que ele apontar na curva ali, ele consiga ter uma visão de você. E você já joga pra tua direita, ele é bem no cantinho, tá? Por isso é importante o retrovisor aí ficar bem atento quanto a isso, tá? Todo cuidado é pouco, o risco é grande, tá? Eu, às vezes, passo uns apuros aí, mas faz parte, tá? Tudo tem seu preço, ok? Então é uma dica muito importante. Espero ter valido a pena aí, tá bom? A rodovia já tá ali na frente. Vou seguir, só parei aqui pra falar isso com vocês. E vamos seguir o baile. Segue o baile, né? Segue o... Mete marcha. Sei lá, faz alguma coisa. Anda, Osmar. Anda que é melhor. Cheguei em Nova Laranjeiras. E abasteci de água, já tô na estrada outra vez. Eu vou até Laranjeiras do Sul, falta 20 km. Lá é uma cidade um pouco maior. Talvez encontre uma estrutura melhor. Vamos ver se acha um posto também no caminho. Se eu achar um posto bom, já fico também. Já tô com 34 km andado. E tá bom, vambora. Sol saiu, às vezes nubla. Mas tá bom. Olha só, cheguei aqui numa praça de pedágio, desativada. Já tô tirando as coisas, vou parar pra almoçar e descansar um pouquinho também. Olha aí, já tô abrindo aí pra dar uma secada. Tá ventilada aí. E já coloquei as coisas no sol aqui pra secar. Principalmente o calçado. Porque tá muito molhado. Vamos ver se seca, aproveitar esse solzinho aí. Enquanto isso eu vou comer e descansar um pouco também. São meio dia e meio. Acho que lá por duas horas eu continuo. Agora é só subida. Falta 14 km. De boa. Ah pessoal, deu B.O. aqui no meu almoço aqui. Eu tinha pego o Armitex ontem pra jantar. Já pra sobrar pro almoço. Como eu ganhei o almoço ontem lá no posto lá. Eu geralmente pego o almoço, o Armitex, pra sobrar pra janta. É menos tempo guardado. Mas eu não tive que fazer o contrário. E quando eu peguei o Armitex eu já vi que aquela comida era provavelmente a maior parte dela. Do almoço também que sobrou. E eu fui pegar agora ela aqui. Ela não tava estragada, mas já tava com um cheirinho meio diferente. Eu não quis arriscar muito não. Infelizmente eu tive que fazer um negócio que eu não gosto muito. Que é jogar comida fora. Mas é preferível fazer isso do que eu comer e passar mal na estrada. Vou fazer um suquinho pra mim agora ali. Vou tomar. E vou comer com uma bolachinha. Falta 13, 14 km até meu destino. Lá eu como bem daí né. Melhor não arriscar. Tem coisas que é melhor a gente se prevenir. Tô na estrada e se eu passar mal aí complica as coisas. Beleza? Só pra avisar aí. É pra pena. Mas... Melhor prevenir do que remediar. Fechou galera? Ó. Olha as coisinhas. Tô tudo no sol. Mochila, toalha, bota, capa, tudo. Eu tava pensando assim. Bem na minha frente ali. Tem uma placa de um hotel em Laranjeiras do Sul. Eu tava pensando... Em pegar um hotel hoje. O que que vocês acham? Deixa aqui no comentário. Acho que a última vez que eu dormi em um hotel foi lá em Engenheiro Beltrão. E depois fui pra Foz, né. Lá fiquei no camping. Mas em cama mesmo hotel, acho que faz um tempão. Na verdade é... Tem que ver o preço, né. Mas... Não sei, cara. A menos que eu ache um posto muito bom por lá também. Eu fico no posto. Mas eu tava precisando de um hotelzinho aí, cara. Só que eu já vou chegar tarde. Esse é o problema. Chega tarde, eu vou pegar um hotel. Queria lavar a roupa pra dar tempo pra secar tudinho, cara. E vou ter que sair mais tarde da manhã também. E rezar pra que tenha sol. E pegar um hotelzinho bacana pra que eles... Me deixe estender a roupa. Lavar a roupa, estender tudinho aí. Vamos ver, vamos ver. Partiu subir essa lomba então. Uma e meia. Cheguei meio dia e meio. Uma horinha de descanso. Mas subi essa lombinha. Falta 13km. Partiu! Deixa eu explicar a situação depois que eu saí do pedágio. Eu subi uma lomba. Mas subi. Subi. Subi tanto. Que quando chegou no final, adivinha. É isso mesmo. Tinha uma descida. E eu comecei a descer. Descer. Eu desci tudo que eu subi e mais um monte. E agora adivinha. Tô subindo tudo que eu desci. E mais um monte. Falta 4km pra chegar na cidade. Mas não aguento mais. Jesus! O sol pegou agora também. Tem um restaurante. Não sei se é poço também. O sol restaurante aqui é uns 200 metros. Vou ver o que tem ali. Qualquer coisa. Já fico ali. Porque tá. Tô tendo que andar contra a mão. Olha só. Contra a mão aí. Porque não tem acostamento. Abriu a faixa adicional lá. Olha que lugar bacana. Cheguei. Restaurante, lanches, rodovia. Se tiver como, vou ficar por aqui hoje. Parece ser um lugar bem gostoso. Vamos ver. Ah, aqui não vai rolar não, gente. Não tem onde armar barraca. Não tem nenhum lugarzinho bom. E não tem banho também. E tem os poços aí na frente. Um tá a 600 metros e outro tá... A 3km. Se não der nenhum, dá nem outro. Bora lá. Salve, galera. Já tô com a minha barraquinha montada aqui. E a grande pergunta é... Aonde é que estou acampando? Eu posso dizer pra você que é um local inusitado. Eu não esperava por isso. Mas é show de bola. E vocês? Acha onde? Que eu tô acampando onde? Pode ver que tem cobertura aqui, ó. Tem um prédio ali atrás. É só o que eu posso mostrar. Tá curioso? Não perca o próximo vídeo, hein? Vai tá show de bola, hein? E nem eu esperava por isso. Beleza, pessoal? Então eu vou finalizar esse vídeo. Ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Hoje foi um dia que aconteceu de tudo um pouco, né? Mas foi show de bola. Foram 52km pedalado. E vamos ver o que nos aguarda amanhã. Beleza? Então eu peço que já deixe o like. Compartilhe esse vídeo. Deixe um comentário. E se você tá chegando agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificações. Beleza? E nós vemos no próximo vídeo. Quero ver os palpites, hein? Fui! Tchau! 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 Tchau!